Vou cavalgar Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apegos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas no meu Mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Que na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Estrelas mudam de lugar Depois do nosso adormecer Depois do nosso adormecer